Olá pessoal, esse é o New Balance RC1500 V2, segunda edição que a marca acaba de lançar. O tamanho dele no 40 masculino, 221 gramas, no tamanho 37 feminino, 187 gramas e drop de 6 milímetros. Esse modelo, para quem é neutro, levemente pronado, ele vai atender. Essa parte em cinza é a placa de estabilidade que identifica o modelo como sendo levemente pronado. O que mudou com relação à primeira versão foi principalmente a parte do solado. Na primeira edição, toda a parte do antepé tinha esses pequenos cravos. Eles colocaram, eles fizeram essa mudança, principalmente para dar um pouco mais de durabilidade ao tênis. Não perdeu o grip e tração com relação a isso. E esse tênis tem uma história bem legal porque todo o desenvolvimento dele, desde a primeira edição, foi feito pelo triatleta Sebastian Kille, que é campeão mundial do Ironman Havaí 2014. Então, toda edição que é lançada, ele trabalha em cima do desenvolvimento do tênis. É um modelo que vai atender em treinos de velocidade e também em provas de curta e longa distância. E aí A CIDADE NO BRASIL